No capítulo 2 do livro de Gálatas, Paulo se refere a uma viagem a Jerusalém. Ele também nos conta que Tito não é circuncidado. Além do mais, Paulo fala sobre divergência com Pedro e revela o motivo. Finalmente, ele afirma que os justificados não vivem em pecado. Vamos agora entrar em alguns detalhes da leitura de hoje. Paulo destaca que não existem dois evangelhos diferentes, um para os circuncidados e outro para os não circuncidados. Como Paulo apresenta nos capítulos 3 e 4, que ainda vamos ler, tanto os judeus como os gentios são salvos pela fé e não pelas obras da lei. A mensagem para ambos os grupos era a mesma. Somente diferia a condição anterior daqueles a quem foi dada a mensagem. No verso 11, Paulo diz que resistiu a Pedro porque este se tornara repreensível. O que havia acontecido? Já havia sido tomada uma decisão a respeito das cerimônias? Paulo, como apóstolo, justifica seu argumento de não exigir que os gentios fossem submetidos às práticas legalistas judaicas. Paulo, Barnabé e outros dois foram escolhidos para levar a decisão do concílio à Antioquia. Pelo fato de Pedro ter sido favorável à decisão e, sem dúvida, ter concordado com ela, dificilmente se poderia dizer que havia uma controvérsia ou uma briga entre ele e Paulo. Eles estavam de acordo, pelo menos, sobre os princípios gerais daquilo que havia sido discutido. Essa decisão clara e inequívoca foi a base da repreensão de Paulo a Pedro e a sua justificativa. Mas o modo de agir de Pedro, Barnabé e de outros judeus causava confusão e divisão na igreja. A repreensão foi pública porque a ofensa havia sido pública. Todos, ou quase todos, estavam envolvidos nessa situação. Posteriormente, Paulo escreveu a Timóteo afirmando que uma repreensão pública para o pecado manifesto publicamente é eficaz. Para desencorajar outros de seguir o mesmo caminho. Mas, atenção, devemos levar em conta algo muito importante. Aqui quem está repreendendo não é qualquer pessoa. É o apóstolo Paulo, que não é um crítico profissional. Ele é um missionário comprometido com a missão. E qual foi a atitude de Pedro? Bom, isso deve ser destacado. Pedro compreendeu seu próprio erro e não fez nenhuma tentativa de se justificar, nem de se excusar. Essa reação concorda com o que se esperaria de Pedro depois de sua grande confissão. E essa postura o distingue como um homem de nobre estatura espiritual. Bênçãos para você no dia de hoje. 1 2 2 2 3